Bom dia Flávio, como eu já prometi, eu vou mandar o meu relato agora. Então Flávio, eu conheço a igreja há mais de trinta anos, então eu vou procurar resumir. Primeiro, quando eu entrei, eu tinha uns dezesseis anos, a minha família já estava lá há mais tempo. Então quando a gente entra, vem aquela lavagem cerebral na nossa cabeça, tem que ser pastor, tem que fazer a obra de Deus. Então eu larguei a escola, fui terminar meus estudos depois, larguei a escola, ficava o dia todo na igreja. Aí vinha sempre aquela conversa, você tem que seguir os exemplos. Pô, tem pastor que era faxineiro, aí eu cismei que tinha que ser faxineiro também. Aí comecei a me dedicar, ficava na igreja direto, meus colegas de escola me chamaram até de maluco. Pronto, fui obreiro. O que que aconteceu? Eu comecei a ser humilhado, muito humilhado, e eles ensinavam que, ah, os humilhados serão exaltados. Então eu aceitava aquilo. Era pisado por pastores, por obreiros. Só que eu tava com tanta sede de ser pastor, depois, com o tempo, o que que eu fiz? Eu pensei, graças a Deus eu não fui pastor. Se como obreiro eu tô sendo humilhado, eu tô sendo pisado, imagine se eu chegar pastor. Então eu não quero isso pra mim não. Mas continuei e fazia a obra, né, seguindo, não as doutrinas de Deus, né, mas as doutrinas dos homens. E ficava me dedicando muito. Abandonei meus parentes, não tinha contato com meus primos. Não, é, criticava quem estudava a Bíblia, porque eles ensinavam que quem estuda a Bíblia é vitolado. Por que que eles não querem que estude a Bíblia? Porque se você estudar a Bíblia, você vai começar a questionar uma série de coisas que é errada. Agora vamos entender. Erro tem em todo lugar. Ninguém é perfeito. Mas só que o problema da Iúdia é que ela ensina heresias. Ela distorce a palavra de Deus pra alcançar os objetivos dela. Então, Flávio, eu fiquei naquela hora de querer ser pastor. Só que, graças a Deus, eu não fui. Porque eu desisti. Eu fui o responsável do grupo jovem, eu fazia núcleo. Pra você ter uma ideia. Quando eu fazia núcleo, eu pegava e colocava meu dízimo, as minhas ofertas, na minha reunião. Por quê? Eu já entendia, já era ensinado, que o pastor... É você ver quando o povo foi abençoado pela quantidade de ofertas. Olha só, a heresia. Ah, então eu ficava já preocupado, porque eu ia ensinado assim. Então, o que é que eu falava? Eu pegava e falava pra minha noiva e falava pra... E pensava. Eu falava pra ela assim, coloca o seu dízimo na minha reunião. Coloca o seu dízimo na minha reunião e eu vou colocar o meu também. Aí vai dar volume. O pastor vai ver que a reunião foi abençoada. Entendeu? Porque a gente aprendia assim, que a bênção do povo era medida pela fé. Então, a igreja ensina muitas heresias, que confunde a cabeça do povo. Entendeu? Confunde a cabeça das pessoas. Ela não ensina a palavra, como tem que ser. Porque se ensinar, muita gente vai questionar e muita gente vai sair. Porque quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, ela sai. Ela sai. Em relação ao dízimo. O dízimo, hoje eu entendo, estudando a palavra, o dízimo era por Levita, por povo de Israel. Na Bíblia tem Paulo ensinando sobre as ofertas. As ofertas que você deve contribuir conforme você propôs no seu coração. Está lá em Coríntios. Mas só que... Não tem limite pra você doar. Mas só que é uma coisa assim, livre. Não é aquela pressão psicológica que tem dentro da Universal. Se você não der o dízimo, você vai pro inferno. O dízimo, ele era pro povo de Israel. Povo Levítico. Mas as ofertas você tem que doar de coração. Mas doar num lugar que você vê, que usa realmente pra obra de Deus. Agora, o que o que a Universal faz com as ofertas e o dízimo do povo de sacrifício? Que sacrifício nem era pra ser feito, porque isso aí é antibíblico. É heresia, essa fogueira santa. Eles pegam e abrem o quê? Grandes templos. Eles compram empresas. Pô, o bispo Marcelo tem banco de imagens, banco original. A empresa Bosch, aquela da Furadeira, eu acho. Aquela marca Bosch. Dizem que ele tá com agora 40% da Uber. Ele tem o hospital Moriá. Ele tem os apartamentos de luxo. O homem tem mansões. Aí eu pergunto pra vocês. Se Jesus estivesse aqui, Jesus teria isso tudo? Não, com certeza Jesus ia vender e ia doar pra muita gente, ia ajudar muita gente. Quantos obreiros moram de aluguel? Uma infinidade. Por que que não constrói casas pros obreiros? Não é interessante, por quê? Tem que manter o povo na dificuldade pra poder o discurso deles ter peso. Pô, você tá nessa situação, vai pautar. Não é assim que funciona?